No canal aberto desta quinta-feira, nós vamos falar sobre o papel da escola na orientação para o uso da internet. E você vai saber também se vale a pena investir em ações no momento de crise econômica. Fique por dentro dos fatos do dia na capital e no interior, além de entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do Estado e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar do meio de 30 até uma e meia da tarde.